...fez dois períodos muito específicos, muito importantes para o caso do relatório que é dentro de 10 dias, o início de uma nova propriedade eleitoral para a novela com Washington, que é um estado português, muito da junta, trata-se dos Estados Unidos, mas não cai a essa propriedade eleitoral para os Estados Unidos, trata-se. ... ... ... ... Não, não, não. Prime Minister Kosté, o presidente de Portugal vai fazer o nome dos primeiros apontos.